Opa aí galera, beleza? Vim dizer a mais um vídeo, mais um episódio aqui da série História das Patentes. No último vídeo eu fiz sobre a patente Morrigan, contei um breve resumo sobre ela na mitologia e de quando que ela entrou no nosso jogo, o que veio com ela, o que acompanhou ela quando ela chegou no jogo. E hoje eu vou estar falando sobre a patente Odin, contando um pouco da história dela, fazendo um breve resumo sobre o deus Odin e também vou estar mostrando o que veio junto com ela na patente. Bom, então vamos começar. Pra quem não sabe, Odin, ou Odin no latim, é considerado o deus principal do clã dos deuses Asis. Também é considerado como o pai de todos e o enviado do senhor da guerra. Bom, agora vamos falar sobre o seu papel na mitologia no clã dos deuses Asis. Seu papel, como o de muitos deuses nórdicos, era complexo. Era o deus da sabedoria, da guerra e da morte. Embora também, em menor escala, ele era da magia, da poesia, da profecia, da vitória e da caça. Era sobretudo adorado pelas classes sociais superiores. Ou seja, naquela época, todos eles de classe alta, média alta, adoravam Odin por toda essa sabedoria, esses dons, entre outras coisas. Bom, e por trás de toda essa história de Odin, existe uma profecia da mitologia que diz o seguinte. No fim dos tempos, Odin conduzirá os deuses e os homens contra as forças do caos na batalha do fim do mundo, o Ragnarok. Nessa batalha, o deus será morto e devorado pelo feroz lobo Fenrir, que será imediatamente morto por Vidar. Bom, então pra deixar bem claro, Odin, que é a patente 72 do Arface, é representada por esse lobo, que na mitologia ele se chama Fenrir. É um dos lobos mais, vamos dizer assim, mais fortes e eu vou estar contando um pouco melhor da história dele pra vocês. Bom, agora eu vou falar sobre a força de Fenrir, as características de Fenrir. A força de Fenrir é tão extraordinária que consegue ultrapassar até um ser poderoso como Thor. É quase infunerável, possuindo o fator de cura acelerado, sendo bastante superior com sua força, agilidade, resistência e estamina. Ou seja, é um lobo em que ele pode ser ferido, pode ser machucado, que seria a mesma coisa, mas o poder de cura dele é muito rápido, certo? Então ele se regenera muito rápido. Bom, agora falando um pouco mais sobre o lobo Fenrir, o lobo cresceu a uma velocidade surpreendente, e era visto como um perigo muito maior que suas irmãs, tentando controlar Fenrir durante o máximo de tempo possível. Os deuses preferiam que ele crescesse junto deles, e tentaram prevenir a destruição que um dia chegaria. Segundo as velhas lendas nórdicas, quando Fenrir atingiu a maioridade, ele corria matando tudo o que encontrasse no seu caminho. Bom, agora vamos falar sobre quando que a patente veio do nosso jogo, certo? E o que veio junto com ela nessa atualização. No jogo, ela chegou dia 16 de julho de 2015. Acompanhado dela veio o novo mapa do modo TDM, o mapa Air Base. As novas armas SIG-51 de Fuzileiro, a Gold Desert Eagle, e também chegaram as novas armas Crown, pra quem não se lembra. A FN SKH Crown, SIGA Blue Puff Crown, KRIS Super V Crown, a E-50 Crown, e a Desert Eagle Crown. Também acompanhado dessas armas e mapa, veio os novos equipamentos, os calçados War Chief, e justamente a patente 72 Odin. Os calçados War Chief, pra quem não se lembra, naquela época, a cada atualização vinha um tipo de equipamento. Nessa atualização, veio os primeiros, que era o calçado War Chief. Esse foi o primeiro equipamento que veio da série de equipamentos War Chief. Bom pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixa de dar aquele like, se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, dá uma força aí pra mim, que isso ajuda bastante. E divulgar pros seus amigos aí que querem ter, talvez, um conhecimento sobre as patentes, pra você estar mostrando esse vídeo pra ele. E ele tá conhecendo um pouco mais sobre o jogo, certo? Sobre essas patentes altas e tudo mais. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal. Aqui em cima vai estar aparecendo um cardzinho pra você estar vendo o último vídeo que eu fiz, certo? Sobre o Ranking de Moments. Talvez não vai estar aparecendo um cardzinho, vai estar aparecendo um quadradinho do lado aqui, um botão de se inscrever no logo do meu canal, o rinocerontezinho verde ali. Se inscreve aí se não inscreveu. E é isso aí galera, espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima.